Boa noite igreja, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no sexto episódio da nossa série Razões para Crer e vamos falar um pouquinho sobre a criação, sexta crença. Temos aqui hoje o doutor Erlon Costa, ele é doutor em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, então é um cara que sabe muito sobre o assunto. Prestem atenção, vamos aprender bastante hoje. Vamos orar? Pedindo que Deus abençoe esse sermão e que alcance muitas pessoas. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração, neste domingo, começando uma semana. Senhor, agora o doutor Erlon vai falar um pouquinho sobre a criação, um evento que é gigantesco, que não conseguimos compreender totalmente, dada a onipotência do Senhor, mas que através das palavras dele o teu espírito fale ao nosso coração e convença muitos também que estão em dúvida, às vezes pendendo para o evolucionismo, que acreditem que tenham fé nesse Deus criador. Senhor, abençoa-nos durante essa semana que está começando, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Seja muito bem-vindo à Casa de Deus. Hoje nós daremos continuidade então ao nosso programa do Ministério Jovem chamado Razões para Crer. E hoje em especial eu gostaria de falar com vocês, na verdade eu tenho a oportunidade e o privilégio de estar aqui na Igreja Central de Curitiba para falar sobre uma das 28 crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia, que eu considero como um pilar da nossa fé. A criação. E toda vez que eu falo sobre ciência e religião, é impossível não lembrar de quando eu tinha 11 anos de idade, que eu estava sentado no sofá da sala de casa, esperando aquela novela chata passar para chegar logo à sessão da tarde, porque ia passar um filme que para mim foi um filme que eu considero como o filme que me fez ter o desejo de ser um cientista. E esse filme conta a história de um velho louco que construiu uma máquina do tempo, na verdade ele construiu um carro que tinha capacidade de viajar no tempo. Você lembra que filme é esse? Não tenha vergonha, tá? O filme é antigo e ninguém vai ficar especulando a tua idade não. Mas eu vou colocar uma imagem aqui que vai te fazer lembrar um pouquinho desse filme. Dá uma olhada. Lembrou? Que filme é esse? De Volta para o Futuro, exatamente. Eu lembro que, para mim, esse filme é um clássico. Esse filme marcou a minha vida, porque depois que eu terminei de assistir esse filme, eu disse eu quero ser um cientista. Eu quero ser igual esse velho maluco aí que constrói coisas. Mas, se tem um filme que, de fato, foi um divisor de águas para mim que me fez decidir diretamente qual o ramo da ciência eu deveria estudar foi esse filme bem aqui. Jurassic Park. Eu lembro que, quando eu assisti esse filme, eu fiquei encantado com todas as cenas que eu via naquele filme e com a ideia de que, no Jurássico, criaturas extraordinárias viviam pela terra e monstros gigantescos voavam ao céu. Isso me fascinou. De modo que, quando eu terminei de assistir esse filme, eu falei eu quero ser um cientista que trabalha com dinossauro. No dia seguinte, eu fui para a sala de aula. Eu lembro. Quinto ano. Quinta série, que hoje eu acho que é o sexto ano. Professora Helena, de Geografia. Nunca vou esquecer essa professora. Eu cheguei para ela e falei assim Professora, que cientista trabalha com dinossauro? Ela me deu um banho de água fria. Ela falou assim, olha, nenhum. Dinossauros não existem mais. Eu falei, professora, mas no Jurassic Park eles trabalhavam com dinossauro. Tinha um cientista com colete verde, assim, bem bonito que ele estava trabalhando com dinossauros. Ela falou, ah, eu entendo. O que você quer saber? Então, existem cientistas que trabalham com registro fósseis de dinossauro. E esse cientista é o paleontólogo. Eu falei, eu quero ser esse aí. Eu quero ser um paleontólogo. E como é que faz para ser um paleontólogo aqui no Brasil? Ela falou, olha, eu não sei. Mas eu vou para casa, eu vou pesquisar e te trago a resposta na próxima aula. Essa é uma típica frase dos professores, né? E para a minha surpresa, na aula seguinte, eu nem a procurei. Ela chegou até mim e falou o seguinte. Erlon, eu descobri, infelizmente, que no Brasil não tem faculdade de paleontologia. Eu falei, professora, o que eu vou fazer? Meu sonho é ser um cientista, eu quero ser um paleontólogo. Ela, mas, existem dois profissionais que estudam fósseis de dinossauro. O biólogo e o geólogo. Eu falei, e o que eles fazem? E ela falou, o biólogo é o cientista que estuda todo tipo de vida. A interação deles, um com os outros e com o meio ambiente. E eu falei, e o geólogo? E ela disse, o geólogo, ele estuda todo o processo de formação do planeta Terra. Vulcanismo, terremotos, estuda rochas e estuda fósseis de dinossauro. Eu falei, e é isso aí que eu quero ser. Eu quero ser um geólogo. Onze anos de idade. E eu já decidi que eu queria ser um geólogo. Terminei o ensino fundamental, fiz o ensino médio. E aquele desejo do fundo do coração ainda existia. Eu queria ser um cientista da Terra. E depois, eu lembro que eu pesquisei que tinha faculdade de geologia na Universidade Federal do Pará. Então, eu disse, eu vou prestar um vestibular. E acredite, o vestibular de geologia da Universidade Federal do Pará é um dos mais concorridos que tem. Porque justamente pela Vale ser implantada lá no sul do Pará, boa parte dos profissionais da geologia são absorvidos pela Vale, a empresa Vale Mineradora. E eu falei assim, como que eu vou passar? Não tenho dinheiro para pagar cursinho. A maioria das pessoas que passavam no vestibular tinha um cursinho. Cursavam ali um pré-vestibular e eu não tinha dinheiro. Eu falei, mãe, mas eu vou mesmo assim. Eu acredito em um Deus poderoso. E esse Deus vai me fazer passar no vestibular. E todos os dias, religiosamente, depois do almoço, eu ia para a biblioteca pública da cidade estudar sozinho. Para prestar o vestibular para a geologia. E passei. Olha só. E eu cursei a minha faculdade de geologia na Universidade Federal do Pará. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná. E meu doutorado na mesma instituição na Universidade Federal do Paraná. E me tornei, então, o geólogo que eu sempre sonhei. Deixa eu só voltar aqui, que deu isso. E eu tirei essa foto e mostro para a minha esposa. Olha, amor, eu estou igualzinho um carinha do Jurassic Park, não é? Ela está mais linda que ele ainda. Então, eu lembro quando eu tinha mais ou menos assim, 11 anos. Que foi a primeira vez que eu assisti o Jurassic Park. Eu saí determinado a me tornar um cientista. Que iria fazer, literalmente, no laboratório, um ovo de dinossauro. E fazer o meu dinossauro favorito vir à vida. Assim como no filme. E adivinha qual é o meu dinossauro favorito? Você falou T-Rex? Não, não é T-Rex. É muito batido. Todo mundo gosta de T-Rex. Acredite. O que mais me impressionou no filme foi um dinossauro que depois eu descobri que ele não era um dinossauro. Que voava sobre os céus do Cretáceo. O Pterodáctilo. Que depois eu descobri que ele faz parte da espécie Pterossauros. Ele não é um dinossauro. Mas ter um monstro voando pelos céus do Cretáceo pra mim era incrível. E na minha mente de uma criança de 11 anos eu ia subir na costa do meu Pterodáctilo. Que eu ia criar em laboratório. Reviver em laboratório. Ia voar pelos céus do Brasil. É. Eu cresci. Fiz faculdade de Geologia. E descobri que a ciência não é tão avançada assim a ponto de trazer de volta seres do Cretáceo. Mas Deus ele é especialista em realizar sonhos das pessoas, não é verdade? E Deus me deu de presente um dinossauro. Acredite. Você verá agora como nasce o filho de um geólogo. Olha aqui ó. Esse é meu dinossauro. O Gaelzinho. Meu filho. Então tive a oportunidade de ter o meu dinossauro favorito. E acredite, ele é melhor do que qualquer Pterodáctilo. Ele faz todos os móveis da casa voarem o dia inteiro. Ele nem precisa subir pelos ares. E eu amo essa criança. Mas todo o meu sonho, a minha ânsia de ser um cientista, não foi tão perfeita assim como eu imaginava. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive o primeiro baque gigantesco na minha mente. Eu me tornei adventista do sétimo dia quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. O mesmo período em que eu decidi me tornar um cientista. E como adventista do sétimo dia, eu era convicto de que Deus criou tudo que existe. E foi aí que eu descobri que a faculdade de geologia é uma das faculdades mais evolucionistas que existem no Brasil. E aquilo foi um baque pra mim. Como eu iria aliar a minha fé com a minha profissão de cientista, geólogo. E eu decidi fazer então o que a maioria dos profissionais, infelizmente, fazem hoje em dia. Nós temos muitos cientistas adventistas. Nós temos muitos engenheiros, pessoas graduadas e pós-graduadas em nossas fileiras. Mas, infelizmente, eu tenho que te dizer uma coisa que é bem triste. A maioria delas toma a mesma decisão que eu tomei na minha graduação. Decide viver universos paralelos. Durante a semana inteira, trabalham com pesquisa científica, trabalham com evolucionismo. E quando chegam no fim de semana, tornam-se adventistas do sétimo dia. Vão à igreja e separam, literalmente, a vida acadêmica, a vida profissional da sua fé. Sabe por quê? Medo. Medo de serem duramente criticados como eu fui. Medo de serem ridicularizados. Porque é isso que os evolucionistas fazem com os criacionistas. Mas eu quero te dizer que Deus não me chamou para ser cientista somente para realizar um sonho meu. Deus me chamou para realizar um propósito. E Deus me confrontou com um verso bíblico que eu quero te confrontar hoje e trazer para a realidade da tua vida também. Eu poderia começar o estudo de hoje pelo mais óbvio. Pelo primeiro livro da Bíblia que relata no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis a criação. Mas eu quero te fazer diferente. Eu quero te levar para o último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse. Acompanha comigo agora. O livro de Apocalipse. Capítulo 14, o verso 7 diz o seguinte. Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, Deus me revelou que uma das três últimas mensagens angélicas para a humanidade é uma mensagem criacionista. Não tem como viver uma realidade paralela. Se eu sou adventista do sétimo dia, eu sou criacionista. Infelizmente hoje vivemos uma realidade onde o criacionismo é apenas um departamento da igreja, quem sabe. Está contido apenas nos livros da Casa Publicadora Brasileira. Mas eu quero te falar que você é criacionista e você não pode esconder essa bandeira. Esse verso, ele traz uma raiz ainda mais profunda que eu queria examinar com vocês. Apocalipse capítulo 14, o verso 7 fala. Porque Deus é o Criador dos céus, da terra, o mar e as fontes das águas. Que outro verso da Bíblia cita algo muito parecido com isso? Você lembra? Êxodo capítulo 20, o verso de 8 a 11 diz o seguinte. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. E agora vem uma parte reveladora. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual paralelo eu posso fazer com essa mensagem contida na lei de Deus com o verso de Apocalipse? Deus, na sua lei, lembra novamente uma mensagem sublime e de santa importância. Deus não somente quer ser adorado. Deus quer ser reconhecido como o Criador de todas as coisas. Por isso que essa mensagem está contida na lei de Deus. E essa mensagem está contida na última verdade traga para a humanidade. Na última mensagem angélica. Só que tem um outro detalhe. Que talvez você ainda não percebeu. Apocalipse é o único verso dos dois que cita as fontes das águas. Tanto o livro de Êxodo quanto o livro de Apocalipse fala que Deus é o Criador dos céus, do mar, da terra. Mas somente o Apocalipse fala também, faz um acréscimo no final. Que Ele é o Criador das fontes das águas. O que isso significa para você? Que evento histórico te faz lembrar de fontes das águas. O dilúvio. Em Apocalipse, Deus traz uma última mensagem. Que além de Ele ser o Criador de todas as coisas, Ele é juiz. E quer você acredite ou não que Ele criou todas as coisas. Quer você viva ou não essa realidade. Deus vai trazer juízo. E vai restabelecer o seu nome sobre a terra como Criador de todas as coisas. Porque Ele é Criador das fontes das águas. Essa não é uma mensagem para trazer medo. Apocalipse não tem a intenção de trazer medo. Essa é uma mensagem de esperança. Porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais doentes. Psiquicamente e fisicamente. Necessitando desesperadamente do seu Criador. Quando Deus diz que vai trazer juízo sobre a terra. Porque Ele é o Criador de todas as coisas das fontes das águas. Ele quer dizer para mim e para você. Que Ele vai restaurar todas as coisas. Que Ele vai trazer de novo aquela atmosfera que existia durante a semana da criação. Quando Deus trouxe o dilúvio. Ele trouxe um ato de misericórdia. E Ele prometeu que também colocaria fim a dor e o sofrimento que eu e você enfrentamos hoje. A mensagem criacionista antes de qualquer coisa para os adventistas do sétimo dia. É uma mensagem de esperança. Agora que você já entendeu que essa mensagem é o cerne da adoração a Deus. E que ela está contida no último livro da Bíblia. Eu te convido agora a ir para o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis. O relato da criação basicamente é concentrado no livro de Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2. Onde eu coloquei esse quadro aqui para vocês para sumarizar a semana da criação. Então nós temos ali no primeiro dia Deus criando a luz e as trevas. Fazendo separação entre dia e noite. Registrado no verso 3. Nós temos então no segundo dia Deus criando os céus e os mares. Então Deus achou aquilo muito bom. Foi tarde e manhã o segundo dia. Então ele chega no terceiro dia onde ele cria a porção seca. E daí então ele cria a vida. Ele cria a vegetação. No quarto e no quinto dia Deus então povoou a terra, povoou os céus. E coroa a criação. Criando uma criatura que seria a sua imagem e semelhança. O homem. No sexto dia da criação. Só que a gente não vai entrar em detalhes como foi que Deus criou o sol. Como foi que Deus criou todas as coisas da semana da criação. Porque o meu objetivo aqui, eu não tenho nem tempo para isso. É chamar a tua atenção para a nossa crença fundamental no criacionismo. Os adventistas do sétimo dia acreditam piamente de que os dias da semana da criação descrito em Gênesis. Que são dias literais de 24 horas e não milhões de anos. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do criacionismo hoje em dia, criacionismo não é uma doutrina da igreja adventista do sétimo dia. O criacionismo, ele é uma doutrina cristã. E dentro do criacionismo nós temos vertentes diferentes. Por exemplo, nós temos criacionistas que acreditam que a semana da criação não foi uma semana literal. Em que é apenas um simbolismo para mostrar a criação. Que na verdade, cada dia da criação durou bilhões de anos. Mas nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos na literalidade do relato bíblico da criação. E onde nós embasamos isso? Quando Deus cita novamente a criação, lá com Moisés, quando ele deu decálogos, dez mandamentos para Moisés. No quarto mandamento da lei de Deus, Deus faz uma referência novamente aos dias da criação. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia, Deus descansou. Por isso, o homem também deve fazer o mesmo. Então ele está olhando para mim e para você e ele diz o seguinte. Filho, durante seis dias você terá o seu trabalho na terra, o seu ganha-pão. Mas o sétimo dia, a semelhança do que eu fiz, você vai descansar. Deus faz uma comparação do dia literal, de 24 horas do homem, da semana literal com a semana da criação. Mostrando a fidelidade do relato bíblico da criação. Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que os seis dias da semana da criação foram literais. Só que, olha só, isso é apenas um ponto de divergência e tudo mais. E não fique triste de saber que dentro do criacionismo existem diferentes vertentes. Não, a ciência é assim. A ciência não é um mecanismo exato, não é uma verdade absoluta. A ciência se constrói a partir de métodos científicos. Se constrói a partir da progressão do conhecimento. O que era ontem pode não ser mais o mesmo amanhã. E isso não tira a credibilidade da ciência. Muito pelo contrário, me ajuda a crer ainda mais na ciência. Porque a tecnologia evolui e a ciência consegue novos métodos para conseguir chegar às respostas. E o criacionismo trabalha da mesma forma. Mas aqui, durante muito tempo, os adventistas do sétimo dia, os criacionistas de modo geral, criaram um embate com os evolucionistas. E os dois principais pontos que eu sempre enfrentei durante a minha graduação, mestrado e doutorado, todas as vezes que eu falava que era criacionista, foram dois. Eles não queriam discutir a semana da criação, não queriam saber o que Deus criou no primeiro, segundo, terceiro dia. Não era isso. Eles olhavam para mim e falavam o seguinte. Me explica uma coisa. Como que vocês conseguem acreditar que a Terra tem pouco mais de seis mil anos? Você já ouviu isso? De que a Terra tem pouco mais de seis mil anos? Lá na Escolinha Sabatina, a professora deve ter falado isso para vocês, não é? E eu olhava para eles e falava o seguinte. Quem te disse isso? Não, eu sempre ouvi falar que os criacionistas dizem que a Terra tem pouco mais de seis mil anos. Eu falava negativo. Existem correntes. Existem, na verdade, hoje em dia, duas correntes de criacionistas. Aqueles que acreditam, de fato, que o planeta Terra tem pouco mais de seis mil anos. Esses são chamados daqueles que acreditam na Terra jovem e na vida jovem. E existem aqueles que acreditam que a vida no planeta Terra é recente. A Terra, não. Mas, Erron, no que você acredita? Vamos ao relato bíblico? Eu quero que você analise junto comigo que a chave para esse mistério está na própria palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz o seguinte. Leia comigo. No princípio criou Deus os céus e a Terra. E a Terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a fase do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba que o autor de Gênesis dá uma introdução antes da semana da criação. Em outras palavras, é como se as três pessoas da trindade chegassem no ambiente para a criação. E o que já existia lá? A Terra. Ela era sem forma e vazia. E pasmem vocês, já existia a água. Porque o Espírito de Deus paraiva por sobre as águas. Em nenhum momento o autor de Gênesis relata criação. Quando fala o verso 1 e 2. Ele relata o que já existia. O que isso significa? A Bíblia não deixa isso claro. A Bíblia não menciona. Mas num passado geológico, Deus pode ter criado o universo e o planeta Terra. E esse passado a Bíblia não menciona. E ele voltou num belo dia, quando ele disse, agora eu vou criar a vida. O que Deus fez na semana da criação não foi criar a Terra. Foi criar a vida. Para que você entenda isso, eu quero te lembrar de uma situação que para mim foi inusitada. Eu tenho uma bebê de um mês em casa. E eu fiquei tão surpreso com uma situação para mim, que pouco antes da nossa bebê nascer... Quantas mães nós temos aqui? Muitas mães. Vocês vão concordar comigo. Pouco antes da nossa bebê nascer, a minha esposa ganhou uma espécie de energia sobrenatural. Até então ela só vivia com... Cansadinha, indisposta e tudo mais. Ela ganhou uma espécie de energia sobrenatural. E ela começou a limpar a casa. Limpou aqui, arrumou ali. Até a cortina que ela lavava uma vez no ano. Ela decidiu lavar. E começou a deixar a casa preparada. E eu cheguei com meus colegas de trabalho e falei o seguinte... Nossa, mas a minha esposa está limpando a casa inteira hoje. E ai de mim, se entrar com o sapato sujo dentro de casa. Ela está tão enérgica, envolvida nisso, que eu tenho medo de sobrar para mim. E uma amiga minha falou o seguinte... Que bonitinho. Ela está ninhando a casa. Isso significa que o teu bebê está próximo de chegar. Eu falei... O que é ninhar a casa? Ela... Vem cá que eu te explico. As mulheres, elas preparam a casa para a chegada do bebê inconscientemente. Elas começam a limpar, organizar tudo, porque sabem que o bebê vai chegar. E dito e feito. Nossa bebê nasceu dias depois que ela fez isso. Na semana da criação, Deus ninhou o planeta Terra. Ele modelou geologicamente o planeta Terra. Ele criou colinas suaves, criou cachoeiras. Ele separou a porção seca dos mares. Ele criou a atmosfera separando águas que ficam em cima e águas que ficam embaixo. Ele criou a vegetação. Ele povoou o céu, povoou a terra para então colocar o seu bebê. No sexto dia da criação, o homem. Então, o que Deus fez na semana da criação, relatado em Gênesis, foi ninhar a terra e criar a vida. A vida vegetal, a vida animal e todos os reinos e espécies de animais que existem, que nós conhecemos hoje. Então, a terra pode ter bilhões de anos. Pasme você. Pode ou não pode? Pode. A Bíblia não cita a idade da terra. A Bíblia não cita em que momento Deus a criou. A Bíblia diz que quando Cristo, juntamente com o Espírito Santo e o Pai, chegou na semana da criação, a terra já existia e era sem forma e vazia. Quando eu falei isso para o meu amigo evolucionista, ele ficou assim. Uau, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu achava que vocês acreditavam que a terra tinha seis mil anos. Eu falei, eu ainda vou te fazer odiar os criacionistas. Nós não acreditamos que a terra tem seis mil anos, mas a gente acredita que a vida é recente. Ele, eu sabia que estava bonito demais para eu acreditar nisso. Sim, os adventistas do sétimo dia acreditam que a vida é recente. Que a vida, sim, pode ter pouco mais de seis mil anos. Mas a terra não. Esse é o primeiro ponto de embate entre criacionistas e evolucionistas que hoje em dia, basicamente, nós já encontramos na natureza e na ciência o embasamento científico um pouco mais sólido. Veja bem, eu não quero te dizer que os criacionistas estão tentando se aproximar dos evolucionistas. Não. Mas nós temos que ter a mente aberta para estudar a palavra de Deus e as evidências científicas. O outro grande embate que os criacionistas têm com os evolucionistas é a respeito de um evento catastrófico, cataclísmico, que mudou a história da humanidade. Esse evento é o dilúvio. Durante muitos anos, e aqui eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos agora. Na faculdade, eu ouvia muita chacota por ser criacionista. E uma dessas chacotas veio de um professor meu que ele falou o seguinte, me diz uma coisa, que contribuição os criacionistas trouxeram para a ciência? Nenhuma. Então vocês não são nem cientistas, vocês são um atraso, vocês são ridículos, vocês são uma aberração. Porque só quem consegue mudar a história da humanidade não é o teu Deus que você acredita. É a ciência, ela sim é uma deusa que nós devemos venerar. Depois que ele me falou isso, eu fiquei pensando, vou pesquisar então, para saber se os criacionistas de fato conseguiram ou não trazer alguma contribuição. E descobri que muitos criacionistas sinceros buscaram na natureza encontrar evidências da maior catástrofe que o planeta Terra já vivenciou, o dilúvio. E olha só, eu encontrei um artigo evolucionista. A partir de agora, queridos, eu não vou mais usar a Bíblia. Eu vou usar artigos científicos evolucionistas para embasarem o que está escrito na Palavra de Deus. Eu vou usar as ferramentas deles para comprovar que o que está escrito aqui é verdade. Ernesto Lavina, doutor em Geologia, publicou no Brazilian Journal of Geology um artigo que eu achei no mínimo curioso. Ele é evolucionista, não acredita em Deus, mas ele escreveu um artigo falando, contando um pouco o relato histórico sobre a geologia no mundo. E ele chegou à seguinte conclusão, o título do artigo dele é o seguinte, O Dilúvio de Noé e os Primórdios da Geologia. Lavina, então, chegou à seguinte conclusão, Se hoje esta reconstrução do dilúvio universal nos parece despropositada, talvez reflita apenas nosso desconhecimento da história. Professor, você que falou isso para mim, se estiver me assistindo agora, não sou eu que estou te dizendo isso, é um geólogo evolucionista que está dizendo que você simplesmente não estuda história. Ele continua dizendo o seguinte, Nessa visão, nossa visão de mundo é muito diferente da criacionista. E o ponto de inflexão na mudança está no século XVII, quando os primeiros criacionistas decidiram estudar na natureza evidências do dilúvio. E aqui está um texto que eu considero a joia do artigo evolucionista que ele publicou. Ele disse o seguinte, Lá, naquele tempo, homens como Thomas Burnett, Nicholas Steno e o próprio Darwin, Newton e Descartes foram tão importantes. Perdão, Nicholas Steno, Thomas Burnett foram tão importantes para a ciência hoje em dia como o próprio Newton e Descartes. Eu vou repetir, Ele está comparando cientistas criacionistas como Thomas Burnett, que decidiram buscar evidências do dilúvio na natureza. Ele disse que esses cientistas foram tão importantes para a ciência como o próprio Newton. Isso é um artigo evolucionista que está falando. Ele está dando total credibilidade aos estudos criacionistas. Em outras palavras, ele quis dizer que a ciência hoje deve agradecer aos estudos criacionistas. Veja que não é um artigo criacionista, é um artigo evolucionista. Mas e o dilúvio? Durante muito tempo, o dilúvio era enxergado na comunidade científica como uma história da caronchinha. Como se fosse, na verdade, um conto de fadas que foi difundido no mundo inteiro. Porque na natureza não se encontrava vestígio nenhum de um dilúvio universal. Existia o que eles chamavam, os geólogos chamavam, de variação eustática do oceano. Uma hora o oceano estava mais alto e invadia o continente, depois as águas baixavam. Mas isso nunca foi dado de forma universal. Era localmente com idades diferentes. Como que os criacionistas iriam, então, responder a essa questão? Durante décadas, os criacionistas não encontraram respostas. Mas hoje eu trouxe algumas respostas para vocês. Estudos recentes, não criacionistas, evolucionistas. Vocês estão preparados para mergulhar na ciência comigo e ver o que a palavra de Deus fala? Não é mentira, mas é verdade. Olha só. Vamos à Bíblia. Gênesis capítulo 7, o verso 11 diz o seguinte. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Esse texto faz referência ao dilúvio, ao início do dilúvio. Desde que eu era pequeno, eu sempre acreditei que, na verdade, o que fez as águas do dilúvio subirem até cobrirem as montanhas foi a chuva. Você acreditou nisso também? Eu lembro que a minha professorinha da escola dominical, porque eu nasci em um lar pentecostal e também da escola sabatina, ela me dizia que choveu tanto que cobriu toda a face da terra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre um evento anormal, catastrófico, que estava acontecendo naquele momento. As grandes fontes do abismo jorraram. Em outras palavras, queridos, eu quero dizer para vocês que existia muita água no manto da terra, aprisionada, debaixo da crosta da terra. E essa água foi liberta e jorrou para cima como grandes gêiseres que vocês estão vendo. Numa velocidade que formou uma verdadeira coluna de água em diversos pontos do planeta terra. Essa água cobriu o planeta terra. Imagine o horror que não foi vivenciar tudo isso. Mas até pouco tempo, os cientistas olhariam para mim e falariam o seguinte. Você está ficando louco? Como que pode existir água no manto da terra? O manto é anidro. Não tem água no manto. Nossa, vocês criacionistas são bizarros mesmo. Ah é? Olha o que os cientistas evolucionistas da Universidade de Toronto descobriram. Esse artigo foi publicado em uma revista evolucionista e diz o seguinte. O planeta terra faz sua própria água a partir do nada no manto da terra. Eles descobriram que o manto da terra tem um mineral que contém água no seu interior. Que se, pelos modelos matemáticos que eles fizeram, se essa água chegasse à superfície da terra, ela seria o equivalente a três oceanos. Tem pouco ou muita água no manto da terra? Muita. Mas as minhas palavras são fáceis de serem acreditadas. Vamos ver o que eles falam? Seguinte. Olha lá. Vamos ler alguns trechos aqui do que eles falam no artigo deles. Eles falaram o seguinte. Montamos uma simulação por computador muito próxima de suas condições experimentais. Ou seja, muito próximo do que está acontecendo no manto. E simulamos a trajetória da reação. Ele falou o fluido de hidrogênio se difunde através da camada de quartzo. Mas acaba formando água não na superfície, mas na maior parte do mineral. Analisamos a densidade e a estrutura da água aprisionada e descobrimos que ela está altamente pressurizada. Presa no manto. E ele continua falando ali a respeito da pesquisa dele e eles ficaram pasmos de saberem da grande quantidade de água que tinha no manto. Uma outra pesquisa recente, embora tenha sido feita pela universidade, uma universidade americana, essa pesquisa usou um mineral aqui do Brasil, do Mato Grosso do Sul. Eles encontraram um mineral no Mato Grosso do Sul que esse mineral só pode ser formado no manto. E olha o título do artigo científico deles. A mais profunda água é encontrada a mais de mil quilômetros abaixo da crosta, a um terço do centro da Terra. E o que me impressiona foi o que ele falou no artigo dele. O autor disse o seguinte, se não estivesse lá, estaríamos todos submersos. Isso implica em um maior reservatório de água do planeta do que nós pensávamos existir anteriormente. Essas pesquisas são recentes. Os geólogos descobriram que o manto tem muita água. Sabe, parecia loucura o que a Bíblia dizia que as grandes fontes do abismo se romperam e a água jorrou. Os geólogos descobriram que essa água que está hoje no manto está pressurizada, ou seja, está confinada em alta pressão e temperatura. Que se algum evento geológico romper a crosta, essa água, o manto pode ser despressurizado e essa água pode jorrar e cobrir facilmente toda a superfície do planeta Terra. Em questões de dias. Eu usei algum artigo científico criacionista para provar que a Bíblia estava certa? Eu peguei artigos evolucionistas. Muito provavelmente esses geólogos nem sabem do relato bíblico. Nós também temos a tectônica de placas. A tectônica de placas nos ajuda a entender. Você já deve ter estudado que o mundo inteiro era um supercontinente chamado de Pangea, não é verdade? Como que antes do dilúvio esse Pangea começou a se fragmentar? O doutor Naor Neves, que é geólogo também no seu livro, ele explica que durante o dilúvio não somente as grandes comportas dos abismos se romperam e caiu chuva do céu, mas foi um evento completamente assustador. Grande quantidade de meteoros caíram destruindo a superfície do planeta Terra. E para falar sobre isso eu gosto muito do relato de uma escritora norte-americana chamada Ellen Goldwhite no livro História da Redenção. Ela diz uma frase que me impactou muito, ela disse, o cenário foi tão terrível que os próprios demônios temeram pela vida. Queridos, não foi chuvinha não, não foi tempestade não, foi o maior evento cataclísmico já registrado na história da humanidade. Imagine um cenário onde grandes meteoros caíam sobre a superfície da Terra, a Terra se partia e grande quantidade de água saía do manto e cobria a Terra. E essa água não era fria, era água extremamente quente que cozinhava literalmente tudo que encontrava pela superfície. Erlon, mas como que eu vou entender então que os meteoros têm uma força tão grande de impacto que racharia a crosta? Vamos para mais um artigo científico? Antes de chegar nesse artigo eu queria te mostrar essa imagem aqui. todos esses pontos vermelhos são derrames de rochas basálticas, são as províncias ígneas como nós chamamos, ou seja, são locais onde o manto aflora na superfície formando vulcões. Tem muito ou pouco vulcão? Bastante, não é verdade? Muitos pontos de derrames de rochas basálticas. E olha só o que esse autor aqui, Jones, Adrian Jones, norte-americano, ele publicou um artigo de alto impacto numa revista científica evolucionista. Ele disse que há a possibilidade de que boa parte da crosta do planeta Terra tenha se partido, fissurado por impactos de meteoros. Mais um artigo evolucionista comprovando o relato bíblico do dilúvio. Aquilo que parecia uma história cabulosa, uma história ridícula, uma história de conto de fada de cristãos, agora tem evidência científica para comprovar. No meu doutorado eu estudei essas províncias ígneas. Eu estudei uma das maiores províncias ígneas do mundo, que fica aqui no Paraná. A província ígnea Paraná e Tendeca, que tem um correspondente dela lá na África. E a grande quantidade de rocha basáltica, de vulcões que existiam aqui no sul do Brasil é assustadora. Tanto é que por isso que o interior do Paraná tem um solo vermelho. Você sabia disso? Por isso que o povo de lá chama de pé vermelho, né? Porque no passado geológico tinham vulcões ali que deram origem ao basalto, e o basalto, quando ele se decompõe, forma um solo vermelho. Um dos solos mais ricos para a agricultura no mundo. Em resumo, queridos, eu gosto muito desse quadro, desse fluxograma do doutor Naor, porque ele mostra todos os eventos que aconteceram durante o dilúvio, um por um. E todos eles têm embasamento científico. O primeiro, impactos gigantescos de meteoros caindo sobre a Terra, fissurando a crosta. Ponto dois, fragmentação da crosta e tectônica de placas. Provei para vocês que os evolucionistas dizem que isso é possível. Ponto três, grandes províncias ígnias, juntamente com a água, grandes derrames basálticos aconteceram. Ponto quatro, ação devastadora de grande volume de água brotando debaixo da terra, do manto e de cima. Ponto cinco, mortandade em massa e rápido soterramento, porque uma grande quantidade de lama cobria todos os cadáveres de animais e de pessoas que existiam ali. Até nisso eu vejo a misericórdia de Deus. Deus não ia ficar fazendo as pessoas que estavam fora da arca sofrendo desesperadamente. O evento foi tão rápido e tão apavorante que há a possibilidade deles terem morrido bem rápido mesmo. E por último, extensas e espessos depósitos sedimentares se formando. Queridos, a maioria dos jovens universitários que chega a mim e pede ajuda, como que eu posso responder aos meus professores universitários? Qual a maior evidência científica que você pode me dar para eu poder destruir esse meu professor que é evolucionista? Quais artigos você pode passar para mim para que eu mostre para eles que o criacionismo é de verdade, que o criacionismo é uma ciência e que eles estão errados? Eu simplesmente dou a mesma resposta para todos eles. Deus não te chamou para ser advogado de defesa. Deus te chamou para ser testemunha. Deus poderia muito bem colocar todas as evidências de que Ele é o Criador de tudo isso aqui, porque Ele reivindica isso na sua lei. Deus poderia muito bem deixar tudo muito às claras. Mas nada disso convence, queridos. Nada disso convence um coração incrédulo. Eu poderia desenvolver o melhor modelo matemático e físico-químico em um laboratório da melhor universidade do mundo e entregar todas essas provas nas mãos de todos os evolucionistas. Mas isso não convenceria eles. Porque o maior problema das pessoas hoje não é falta de provas e evidências, é espiritual. Por isso que a maior evidência em favor do criacionismo é você. É tua história de vida. Eu fico imaginando um cenário onde você está na universidade sendo perseguido pelos seus professores, sendo tido como aberração pelos seus colegas de classe. Você faz parte de um grupo de pesquisa muito bom na universidade e sofre por ser criacionista. Eu imagino o teu orientador ficando doente. E eu imagino quatro horas da manhã o celular dele tocando com uma mensagem tua. Professor, eu estou orando por você. Esse seria o maior argumento que você poderia dar para o seu professor, para o seu colega de classe. A tua vida é tudo que Deus precisa para mostrar para eles que Deus é o Criador de todas as coisas. Sabe por quê, queridos? Porque Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz o seguinte. Que um dos maiores atributos de Deus não é o seu poder Criador, mas o seu poder Re-Criador. Eis que faço nova a todas as coisas, a todas as pessoas. Deus faz nova a todas as pessoas, até o mais incrédulo coração. As pessoas não estão desesperadas por evidências científicas. As pessoas não querem encontrar na natureza uma prova concreta de um Deus Criador de tudo. As pessoas querem suas vidas transformadas. Eu gosto muito de uma história. De um ceguinho que não enxergava. E quando ele foi curado por Jesus, que ele se encontrou diante de todos os doutores da lei. A resposta que ele deu foi a maior resposta de fé que eu já vi na minha vida. Os caras chegaram para ele e perguntaram o seguinte. É verdade que você sempre foi cego? É verdade que você foi curado por esse tal Jesus? Ele olhou na cara dos doutores da lei. Pessoas que estudavam há muito tempo. Falou o seguinte. Meu camarada, eu não sei de nada. Só sei que eu era cego. E agora vejo. Que a tua vida seja um testemunho. Que quando você não tiver mais argumentos. Em prol de um Deus Criador. A tua vida seja o maior argumento que você tenha. De modo que você olhe na cara de todos aqueles que debocham da tua fé. E diga. Querido. Só sei que eu tinha uma vida muito triste. E Cristo mudou a minha vida. E Cristo pode mudar a sua vida também. Esse é o maior argumento criacionista que você pode ter. Eis que faço novo a todas as coisas. A todas as pessoas. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Saí o mar e me fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim, seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pro existir. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim, seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Soprou em mim, seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Soprou em mim, seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Soprou em mim, seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Soprou em mim, seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Que privilégio poder participar da maior história de resgate do universo. Eu sei que você, durante muito tempo, talvez tentou buscar evidências pra comprovar a sua fé. Mas a evidência esteve sempre com você, a sua vida, a sua história. Que a tua vida seja a única Bíblia que essas pessoas que não creem em Deus possam ler. Que eles possam olhar pra você e inconfundivelmente eles enxerguem o Criador. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de sermos chamados filhos do Altíssimo. Muito obrigado, ó Deus, por termos o privilégio de ter o Santo Sábado como memorial da criação. Nesse momento, tantos jovens enfrentam dificuldades por estarem em um ambiente, quem sabe tóxico. Disseminado e embriagados por doutrinas que não condizem com tua palavra. E eles precisam ser luz e sal naquele ambiente. Que o Espírito Santo, nesse momento, desça sobre todos os teus jovens. Pra que eles possam ser a maior evidência da criação. E que muitos possam chegar até o teu trono de graça, reconhecendo o Senhor como o Criador de todas as coisas. Graças à vida e o testemunho dos teus jovens adventistas do sétimo dia. Em nome de Jesus. Amém. Passei do tempo. Amém. 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 Amém.